Ele Belton Palacios, defensor, né? O Cruzeiro quando coloca defensor, as pessoas até perguntaram, mas joga de que? Defensor já é diferenciado. Quando o cara é lateral, ele é lateral, ele não joga de zagueiro. Quando o cara é zagueiro, ele é zagueiro, não joga de lateral. O Ele Belton é defensor, que é defensor, joga no sistema defensivo, na linha defensiva. Além de fazer a lateral direita, ele consegue fazer a zaga e também consegue fazer até o primeiro volante aberto pela direita. Dizem que é pela direita. A gente vai colocar na tela, eu pedi para o nosso querido André, já colocar na tela aí na televisão no fundo e para você também acompanhar os videozinhos que a gente pegou aí da época que estava principalmente o Atlético Nacional da Colômbia. E o Ele Belton, gente, é um cara que eu olhando assim, eu falei, ele chuta com as duas pernas, viu? Não é só uma não, são as duas pernas que eu estava observando. A gente vai ver vários lances dele com a perna esquerda também e atuando às vezes como ponta esquerda, como a gente pode observar de vez em quando, e como ponta direita. O bicho é doido, eu já sei que o bicho é doido. É o tipo de jogador que se você analisar o elenco do Cruzeiro hoje, precisa. É um cara que tem velocidade, é um cara que tem passe, não é aquele zagueiro, sabe aquele zagueiro com perfil de zagueiro? Aqui, cara meio duro, que não tem mobilidade. Não, você olha para ele, é um defensor, mas ele tem mobilidade. É um cara que vai conseguir jogar bacana, sabe sair com a bola, que é o que o Cruzeiro precisa. Sabe pensar na zagueiro. Exatamente. O Lucas Oliveira tenta fazer essas coisas no Cruzeiro, a gente já sabe que acaba errando por algumas vezes. Olha o chute dele de esquerda. De canhota, você viu? E o cara aí na direita, olha o chute dele de canhota. Está aparecendo na sua tela e você já está acompanhando alguns lances de Ele Belton, Palácios, novo jogador do Cruzeiro, possivelmente pré-confirmado já como novo defensor do Cruzeiro. Ele vem em contrato até para 2025, é o que foi ensinado em pré-contrato. Ele tem ainda contrato com o Elche, da Espanha, até o dia 30 de junho. E aí depois disso, tinham falado que talvez ele ia continuar rodando a Europa, mas decidiu aí aceitar o interesse do Cruzeiro. De interesse do Boca Juniors também? Deve também. Mas você vê que tem uns lances ali que ele estava com a braçadeira de capitão. Então é um cara que pode pregar um pouco de respeito. Ele é um jogador com uma força física impressionante. Ele ataca bem, você vê que ele consegue chegar aí na linha de fundo. Às vezes eu vi alguns comentários de um pouco de dificuldade quando ele chega na linha de fundo, com aquele cruzamento. A gente fala o lateral que dá assistência, mas ataca e defende. Ele sabe o Elche. Está jogando o Mineirão ali nessa imagem aí. Esse campo está melhor, esse campo está melhor, está melhor que o Mineirão. Lembrando, gente, que esses lances aí que a gente pegou foi do Atlético Nacional, porque esse vídeo aí é de dois anos atrás, né? Ele ainda estava... Antes dele ir lá para o futebol lá da Espanha. E aí, são vários lances dele no Atlético Nacional. Mas assim, cara, é um cara que tem uma mobilidade muito boa. Ele... Aí a gente está vendo ele atacando por várias vezes. Ele jogando de lateral. Mas você tem vários vídeos também que ele está defendendo. Assim, a gente sabe que analisar vídeo de jogador, né, pessoal? Eu já trabalhei muito com isso. Já fiz muito vídeo de jogador. Pra quem não sabe, fica sabendo agora. Eu trabalho como editor de vídeo também. É um dos meus serviços extras, além de alguns mesmo. E aí, eu já fiz muito vídeo de futebol amador, de cara de Copa Itatiaia, de escambau. E aí, que a galera faz o vídeo, eu tenho que ficar lá duas horas assistindo o jogo e selecionar somente o melhor lance do cara. Cinco minutos de jogo do cara. Pra você fazer o vídeo. O que nós estamos vendo aqui são os melhores lances dele. Não quer dizer que ele vai ser 100% isso aí que está aparecendo na sua tela. Mas são os melhores lances. Mas dá pra você ter uma noção de qual é o estilo de jogador, né? Porque o jeito que corre, o jeito que dá um passo, o jeito que protege a bola. Você consegue observar nesse tipo de vídeo aí? Ô, Valdir, eu acredito eu que, tipo assim, a maioria aqui não conhece o futebol dele. Porque ele estava jogando no Elth, se eu não me engano, da Espanha. Foi rebaixado. O time foi rebaixado esse ano. E é um jogador que vai ser surpresa. Na minha opinião, vai ser surpresa. É um cara inteligente que sabe jogar. Tem domínio de bola. Tem um bom passe. Mas é surpresa. Não é um jogador que veio, que todo mundo já conhece, já sabe como que joga. Como que vai jogar no time. Não. Vai se adaptar, né? Vai se adaptar. Quando você fala polivalente, veio Marquinhos Paraná na minha cabeça. Se foi com Marquinhos Paraná, pra mim é ídolo já. Não, é ídolo. Aí é ídolo. Marquinhos Paraná é ídolo. Aí pronto, irmão. Se desmaiar na entrevista com saldo debaixo da língua, acabou. Marquinhos Paraná. Marquinhos Paraná era bom. Só não era ruim, não. Marquinhos Paraná era bom pra caralho, né? Só não pode ser igual o... Era o outro querido do Adilson Batista. Quem que era o Lube, eu ia lembrar. Sempre jogava. O querido do Adilson, que a galera falava com o Adilson. Sempre colocava em mídia. Eli Carlos. Eli Carlos. Eli Carlos que não pode. Você lembra do Eli Carlos, né? O Eli Carlos era mais pra recompor, né? Não, mas o Eli Carlos era o xodózinho dele, cara. Era xodó. Sempre entrava. Sempre entrava. O Adilson Batista vem gesto magrão na minha cabeça. Isso aqui, pariu. Eu só lembro da beirada do campo. Eli! Ele tinha um... Eu lembro da voadora. E beirada do campo, eu lembro da voadora. Da voadora. Santo André, não foi isso? Foi em Santo André. Santo André de beirada. Rapaz, e gente boa tal do Adilson. Ah, Adilson. Ele tá treinando, não, né? Ele tá no Botafogo de beirão? Preto no Botafogo. Ele tá treinando, ah, não. Então é meio foda se eles conseguirem assim. Mas eu vou tentar. Ele participou da live. Vamos aguardar. Vamos aguardar, né? Ele participou da live 25 horas no canal do Zerro. Ficou duas horas e meia lá falando com ele. Falando, né? Sério, cara? Sério. No dia que ele infartou, que ele teve problema com o infarto, eu tinha mandado mensagem pra ele. Depois ele mandou mensagem agradecendo por ter falado. Gente boa demais. Adilson é muito foda. Ele ficou feliz. Eu conheci ele na Toca. Você está torcedendo do Cruzeiro? É um cara que, tipo assim, ele sabe conversar, ele sabe... Ele é um cara de gente fina. Ele sabe o que é o Cruzeiro. Ele sabe o que é o Cruzeiro. Ele sabe o que é o Cruzeiro e defende cunhas e dentes. Ele sabe que não funciona as coisas. A Toca é um cara... Um salve pra ele. Mas olha só, gente. Estamos aqui falando de Elibelton Palacios, jogador aí anunciado pelo Cruzeiro, né? O Cruzeiro anunciou o acerto aí no inicinho desta noite agora. Ele vem, então, novamente, repetindo pra vocês aqui. O jogador chegará aí em julho, na abertura da janela. Lembrando que ela abre no dia 3 de julho, isto é, na segunda-feira. Sem ser semana que vem a outra. A janela vai abrir. Então o Cruzeiro fez um pré-contrato com ele. Alguns detalhezinhos ali. E está dizendo que vai até dezembro de 2025, né? Ele tem contrato até o dia 30 de junho com o Elch, como a gente falou. Ele tinha o desejo aí de seguir no futebol europeu, que está falando a informação dentro do Globo Esporte. Mas assinou o pré-contrato com o Cruzeiro. Ele tinha interesse também de outros clubes, como diz o Big aqui, do próprio Boca Juniors. Porque o treinador do Boca... Esqueci o nome dele agora, ou... Você lembra o nome dele? Vou lembrar agora aqui. Treinador do Boca? É, treinador do Boca. Eu gravei o vídeo esta semana. Olha, eu postei o vídeo até agora, que nós estamos ao vivo no Instagram. Vou subir agora. Nós, gente. Alguém vai lembrar aí. Eu fiz um negócio, eu estou cheio de coelho na cabeça. Dá pra você ver que eu estou doidão. E ele treinou. É porque ele era o treinador do Atlético Nacional. Das imagens que estamos vendo aqui... Espera aí que eu vou olhar aqui agora. Ele era... É, eu tenho aqui. O Gabriel está falando que é o Almiron? É isso mesmo? Isso, acho que é isso mesmo. Ele mesmo. É... O Jorge Almiron, ele mesmo. O Balivar, quem que falou? O Gabriel Lavarini. É isso aí, Gabriel. Ele era treinador... O Jorge Almiron está treinando o Boca agora. Ele era treinador do Atlético Nacional. E ele jogou junto. Ele treinou, né? O Elibel. Então, aí a gente ficou meio naquela. Quando eu vi essa notícia, eu falei... Ih, vai dificultar um pouquinho. Porque às vezes tem essa questão, né? Do treinador acaba querendo chamar o jogador. Tem um vínculo ali. O cara às vezes cresceu na carreira por causa de um determinado treinador. E o que fez ele ficar muito bom foi nessa época aí do Atlético Nacional. Aí eu falei... Ih, pode ir para lá, né? Qual do Almiron chamou ele. Mas não. E aí decidiu. Então, vim para o Cruzeiro. A concorrência era forte. Então, aí a partir de Julio aí, provavelmente ele chega aqui. Vai disputar a opção aí com o Willian, né, gente? A gente tem o Willian na lateral. Mas como a gente está vendo as opções dele dentro do campo. Jogando como ponta direita. Jogando ali, às vezes, pelo lado esquerdo. Jogando como zagueiro. É esse jogador polivalente que pode somar bastante. Posso ir olhando os lances dele? É um jogador que vai deixar os nossos pontas livres. É um cara que vai dar uma liberdade para o ponta jogar. Entendeu? Porque ele é marcador e sabe pensar também com a bola no pé. Sabe sair com a bola. Sabe sair com a bola. Então, você deixa os pontas jogar. E tem ele também que ele pode fazer uma cobertura. Sabe que a contratação do Cruzeiro é inteligente? Porque hoje em dia você só vai ver esse tipo de zagueiro. Vamos botar zagueiro não. Defensor. Se o defensor não tiver uma característica, como a gente está vendo essas imagens aparecendo, ele não faz mais sucesso na parte de trás do campo. Porque esse cara tem que saber sair jogando. Ele tem que saber conduzir a bola. Ele tem que saber dar lançamento. Ele tem que saber quase tudo. Porque essa função de campo hoje, como os times jogam muito. Depende de onde. São poucos times hoje que jogam nesse método atrativo. Esperando o adversário e tudo mais. Principalmente o futebol brasileiro. Gostam de ter a bola no pé. O futebol brasileiro é isso. Tem essa característica dos times. Quer ter a bola e propor jogo. Então, esse time que tem isso. O defensor tem que saber jogar a bola. Porque é ele que toca mais a bola o tempo inteiro. E você não acha também que é a evolução do futebol também, não? É, é a questão tática. Porque os caras estão evoluindo. A questão tática também. Você pega a maioria dos treinadores brasileiros. Não sai com um chutão mais. Só se estiver apertado. Exatamente. Você tem que ter um cara com qualidade. Então, eu acho que a evolução do futebol vai começar a nascer uns moleques desses na zaga. E você tinha falado que ele joga também de primeiro volante? Consegue. 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 É fácil. Ele é defensor, né? Porque tem alguns lances ali. Parece que ele está até de líbero ali. Joga de primeiro volante. As primeiras análises que eu fiz, eu acho que é jogador para vir fechar uma linha defensiva aqui de quatro zagueiros. E é quando, se necessário, jogar no lugar que o Lucas Oliveira faz. Que é uma função que ele pode exercer. Eu acho que vai ser mais... Você já percebeu uma coisa aqui, né? O vídeo, a galera fica meio desconfiada de vídeo, como o Virgão falou. Mas eu peguei alguns lances dele e busquei alguns jogos para a gente ver a movimentação dele durante a partida também. E ele tem uma recuperação muito interessante, sabe? Vocês já repararam alguns lances aí que ele está jogando de zagueiro? Ou ele fazendo a marcação como lateral? Ele tem uma recuperação quando algum jogador faz alguma... Uma ultrapassagem, alguma coisa assim, ele recupera muito bem. Ele tem uma impulsão, né, Virgão? Ele tem uma impulsão defensiva. Ele é muito forte para fazer isso também. Por isso que eu falei, ele é muito intenso, muito forte para atacar, olha, percebe aqui nesse lance. E para defender também. E para defender também. É como se fosse um Wesley. Ele está vendo um Wesley, né? A posição que o Wesley joga. O cara consegue fazer isso. Ele está... Olha lá. Ele recuperou muito fácil. E com uma qualidade. Ele levanta a cabeça para começar a bola. Ele tem uma ação muito rápida na defesa também. Então, cara, então assim, gente, para continuando até a informação aqui, rapidão para vocês continuarem. Ele foi revelado nas categorias de base do Deportivo Cali. Passou pelo La Equidad, tudo na Colômbia, tá? Antes de ser vendido aí para o Clube Brude, da Bélgica. Meu rival do meu time lá da Bélgica é o Underlet. Em 2016 que ele foi para lá. Ele voltou aí à Colômbia dois anos depois. Em 2018 que ele estava no Atlético Nacional. Vocês viram que a gente está vendo aí de 2018 até 2020. Quando ele depois foi para o Elche. Onde ele se manteve, então. Até desde 2020 lá no Elche, então.